Música Procissão dos Cavaleiros, uma festa que atraiu grande quantidade de pessoas, mulheres, jovens, crianças e homens, todos animados e com fé em Nossa Senhora, percorreram a cidade de Guaxupé. A procissão saiu do Parque de Exposições, passou pela Avenida Dona Floriana, sempre com Nossa Senhora à frente no carro de boi. Música Desceram a Avenida dos Inconfidentes, chegando a Avenida Conde Ribeiro do Vale, passando pela Rua Vicente Frota. Música Na esquina da Avenida Dona Floriana, com as Salesianos, havia um número grande de pessoas prestigiando a festa, que se encerrou com a chegada no Parque de Exposições. A situação é muito grande, coisa muito boa, e agradeço a todos que estão aqui hoje, muito satisfeitos. E a gente vai promover outros eventos, convidando o pessoal para toda a região vindo, a gente vai fazer mais, e eu quero pedir e agradecer a quem veio, e que venha nos próximos também, que a gente vai estar realizando. A satisfação é muito grande, porque Nossa Senhora Aparecida é a mãe, é a mãe de todas as mães, a mãe de todos os filhos, a mãe de todos os pais. Então, um filho que perde a mãe, ele não se sente amparado, porque ele sabe que tem a Nossa Senhora como mãe dele. E ela apoia, nos dá o conforto de tudo aquilo que nós necessitamos, de tudo aquilo que nós nos pedimos, você pode ter certeza. Nós realizamos com a benção de Nossa Senhora Aparecida. Esse evento é uma gratificação muito grande que nós estamos realizando, em primeiro lugar, de ser beneficente a pai, e segundo, é a família do cavalo. O cavalo não é um só, o cavalo é uma família. Você pode notar o pátio, aonde tem um, a família está completa. Eu estou gostando da festa, tem muito cavalo bonito, eu gosto muito de cavalo, quando eu crescer eu vou andar só de cavalo. Eu participo também nas outras cidades vizinhas. Eu gosto, meu pai gosta. Tchau! Tchau!